Vai, gostei, você. Não pode sair daqui. Canalhas não, por favor. Canalhas? Então você pode chegar dentro de canalhas? Você acabou de filmar, você filmar. Não, não vai passar por isso. Não vai passar por isso. Então, cuide. Ela me ofendeu e eu não aceito. Eu não aceito. Não, eu não vou ficar calma. Porque eu não tenho segurança aqui. Ele, meu irmão, deve ter três pessoas que vai agora. Eu quero dar uma sinta de ficadores que vai agora. Ele vai levar? Ele vai levar? Você não vai fazer. Essa daqui, essa daqui. Eu quero ter que te trabalhe aqui. Não, não vai sair daqui. Você não vai sair daqui. Você não vai sair daqui. Não vai. Não vai. Não vai sair daqui. Pode gravar. Não vai me ofender. Não vai, não. Vai ficar. Se vocês não me dão segurança, eu vou fazer segurança pra mim. Ele tá levando a troca. Você vai? Cadê a segurança na Câmara dos Deputados? Você vai lá buscar? Não. 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 Não.